JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa flor de crochê feita em barbante e que pode ser aplicada a diversos trabalhos. Ela possui aqui a aplicação de pérola e tem duas camadinhas de pétalas. Ela é bem rápida de fazer e também muito bonita, o que com certeza vai deixar os seus trabalhos ainda mais encantadores. O material da aula de hoje vai ser aqui o barbante 4 barra 6 nesses dois tons de vermelho mesclado. A gente vai precisar também da pérola para colocar no miolinho da nossa flor e a agulha utilizada vai ser a número 3,5 milímetros. Tá ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Nós vamos iniciar então aqui com a laçada inicial e 5 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando aqui um círculo. 3 correntinhas para servir aqui para a gente como nosso primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui dentro do círculo mais 15 pontos altos. Chegando aqui ao final, a gente vai prender um ponto baixíssimo e a gente ficou aqui já com os nossos 16 pontos altos. Contando aqui como o primeiro ponto alto aquelas 3 correntes do início. Agora a gente vai fazer uma correntinha que vai servir aqui para a gente como nosso primeiro ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo eu vou colocar um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo eu vou colocar um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo um ponto baixo. A gente vai trabalhando assim a volta inteira, chegando ao fim da carreira, vamos prender aqui um ponto baixíssimo e vamos passar aqui pra dentro desse primeiro espaço, com um ponto baixíssimo também. Vamos fazer aqui quatro correntinhas, a primeira servindo como o primeiro ponto baixo. Vamos fazer dois pontos altos duplos, então, duas laçadas na agulha e faço aqui o ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha e faço o ponto alto duplo. Três correntinhas e ponto baixo no mesmo espaço. Vou pro próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Ponto baixo, três correntinhas, dois pontos altos duplos. Três correntinhas e ponto baixo. A gente vai seguir fazendo assim até o fim da nossa carreira, chegando aqui ao fim da nossa carreira, ao fim das oito pétalas, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo nesse espaço. E vamos levar essa laçada aqui pra trás do nosso trabalho. Vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas que vão servir aqui pra gente como o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer três correntinhas e vamos fazer aqui no próximo ponto de base e vamos colocar um ponto alto em relevo pegando por trás. Laçadinha na agulha, entro aqui puxando esse ponto pra trás. E só então eu faço ponto alto. Três correntinhas e vou fazer aqui no próximo ponto alto em relevo pegando por trás. Tá ok? Então a gente vai trabalhando assim até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e já podemos arrematar o nosso fio. Agora aqui com o fio vermelho mais escuro, a gente vai fazer a laçada inicial e vamos passar aqui por dentro do espaço que a gente tem com as argolinhas de três correntes. Vamos fazer aqui uma correntinhas pra servir como primeiro ponto baixo e mais duas correntinhas. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e ponto baixo. Vou pro próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Ponto baixo, duas correntinhas e quatro pontos altos. Duas correntinhas e ponto baixo. A gente vai trabalhando assim até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. E então aqui com a nossa flor quase finalizada, a gente vai só aplicar aqui a pérola, utilizando o próprio fio de barbante. Eu dividi o fio em dois, passei pela pérola e a gente vai prender aqui um nozinho atrás da flor. Arrematamos o fio. E então aqui, pessoal, a nossa flor finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se pra você ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê. Feito com carinho. Criado pra você.